Hey! Sejam bem-vindos aos últimos episódios de Yo-Kai Watch. Eu digo últimos, pois não será nesse que iremos terminar esta série, mas será nesse que daremos início ao fim dela. Começando pela trilogia em que iremos dar atrás dos três Onis de Terror Time. Exatamente, se você achava que apenas o Oni vermelho Gargaros existia, você está mais do que enganado. Após derrotarmos o Gargaros, nós temos outros dois Onis para derrotar um mais forte do que o outro. E o último Oni, Orkanos. Ele é o chefe mais poderoso de Yo-Kai Watch. Sem sombra de dúvidas, ele é o pior boss que você jamais vai querer enfrentar sem estar preparado. E adivinha só, nós estamos. E agora, tudo que eu tenho que fazer é esperar o Terror Time. E agora que estamos aqui, diferente de todas as últimas vezes que estivemos no Terror Time, nós iremos enfrentar de cara contra Gargaros, o primeiro Oni. E na verdade, o mais fácil deles, acreditem ou não, se aquele cara assustava vocês, vocês não fazem ideia do nível que é o Orkanos. E agora, manda ver Gargaros e não tenho mais medo de você. Vamos enfrentá-lo. Esse cara, ele tem um nível absurdamente alto, mas nossos Yo-Kaios no nível que estão nível 99 e nível Cap, com exceção do Apec, eles estão numa boa condição aqui. Eu trouxe o Apec justamente porque o Gargaros é da propriedade de fogo, então ele vai tomar muito, muito dano para o Sourceman do Apec e para as técnicas dele também. O que eu espero aqui é, com o Shogunian e o Cruncher, com o Vampire Fang, eu consigo curar eles sem ter que me preocupar com o healing deles. Acontece que isso nem sempre vai ser verdade, então, eventualmente eu vou ter que curá-los, mas eu quero focar primeiramente no Apec, e então poder curá-los com um Tide de Mud Speed, talvez, para poder aumentar a agilidade de eles atacarem mais vezes e se curarem, mas isso não é a certeza. O que eu preciso aqui é dar o máximo de dano possível e ter eles na melhor situação de vida possível também. O Komashura, por mais que ele tenha um grande Soulmate, ele vai ser um pouco ineficiente nessa batalha, porque o Soulmate dele é de fogo e o Orkanos sendo da propriedade de fogo, ele não vai tomar muito dano para isso. Agora, quanto ao Apec, ele vai ser completamente eficiente aqui, e é por isso que eu trouxe ele para cá. Agora, última coisa que eu tenho que falar antes de começar a focar na batalha de fato, é, eu disse para vocês que estávamos preparados para enfrentar os Onis, mas no caso seria o Gargurus e o próximo Oni, não o Orkanos. Então, acreditem ou não, nossa equipe, por mais que pareça boa, ela ainda não consegue arranhar o último Oni da lista. Para isso, eu vou ter que fazer muito mais grind e muito mais grind de yokais e de itens. Foi o que eu quis dizer. E eu vou tentar mostrar isso tudo para vocês. Eu não sei como, mas eu vou tentar fazer alguns vídeos especiais e explicativos de como conseguir tal Yokai. Aproveitando esse vídeo de como conseguir tal Yokai, eu vou colocá-lo na nossa equipe. Mas agora sim, Orkanos, aliás, Gargurus, meu Deus do céu, eu não quero nem pensar em estar enfrentando o Orkanos aqui agora. Você não tem noção da dimensão de dano e HP que o Orkanos tem. E se eu fosse vocês não ver que ele está enfrentando ele agora. Aumentando a speed do Shogun Yan, como eu disse, eu tenho mais chances de conseguir atacar com ele e assim recuperar mais do HP dele e poder focar apenas no Apec. Que vai dar bastante dano, como vocês estão vendo na sua técnica e sua ultimate. Mas assim, não é o suficiente. Eu preciso do Crunch aí do Shogun Yan vivos para poder continuar essa batalha. Eu não estou conseguindo curar muito do Crunch, mas com sorte, ele está conseguindo se curar com o Vampire Fang. Waterfall do Apec. É, isso está dando bastante, bastante dano mesmo. E por sorte, o Crunch ou o Shogun Yan não tem fraqueza-fogo. O que torna essa linha de frente a mais eficiente de todos, pelo menos aqui, dos Ryukais que eu tenho no momento. O Robanyan, ele poderia ficar para poder ser o lure para o Gargars, mas sinceramente, eu acho que na situação que estamos, eu prefiro ter o Shogun Yan e o Crunch se curando com o Apec dando bastante dano do que o contrário. Do que ter o Robanyan no lugar do Apec ou no lugar de qualquer um dos outros dois para poder tentar. Eu quero acabar essa batalha o mais rápido possível. Então, quanto mais dano dermos em menos tempo, melhor. Isso tem no nome DPS, Tails. Aprenda. Apec, eu preciso de você vivo, por isso eu vou te dar a sua comida favorita. Então, continue dando bastante dano. Meu Deus, o Crunch errou dois hits. Esse era um problema. Eu poderia trazer... Oh, meu Deus do céu, Nightmare Bits. Eu preciso que o Robanyan ou o Komashura dê um cancel nisso ou então eles vão ter que tankar. Meu Deus do céu, eu acho que o Tsengu não consegue tankar isso de jeito algum. Pelo menos é uma boa oportunidade para poder curar o Apec. E agora, por favor, pessoal, aguenta firme o Nightmare Bits. Holy shit, ele focou o Robanyan. Isso foi muita sorte. Ele focou o maior tanker da nossa equipe. Eu não posso ter mais sorte do que isso. E nós já estamos no finzinho da vida do Gargurus. Então, pessoal, fácil assim. Talvez não tão fácil, mas é desse jeito que nós vamos derrotar o primeiro Oni de 3. E assim começarmos a escalada para o fim de Yo-Kai Watch. É o seu fim, Gargurus. Ha! Nossa, eu não acredito que isso coube até o fim da frase. Eu estava tentando enrolar até conseguir terminar a minha frase na hora que ele morresse. Então, eu devo ter dito algumas coisas sem sentido, mas... Assim, nós derrotamos o primeiro Oni que estava nos aterrorizando por muitos episódios. E dessa vez, nós é que seremos o terror deles. Eu agora posso me dar o luxo de pegar as caixas e é exatamente isso que eu vou fazer. Já que não teria um Oni aqui para nos impedir disso. Ah, isso vai ser muito legal. Como é que eu chego nessa daqui? Eu não sei. Talvez eu consiga um item bom para ele. Digo, na última batalha eu ainda não tenho todos os Yo-Kais e itens que eu quero. Eu vou colocar um semi-alpha assim, eu consigo correr mais rápido e não me enrolar muito em vocês. Mas, como eu disse, eu ainda não tenho os itens nem Yo-Kais necessários para poder enfrentar o Orcanus. Eu estou tentando dar o máximo de medo possível para vocês desse cara, porque ele é de longe muito poderoso. E não é por aqui, provavelmente, que eu acesso aquele baú. Então, vamos só esquecer e ir para outro por enquanto, até eu descobrir qual é o caminho. Eu preciso do máximo de itens possíveis para me ajudar aqui. O melhor equipamento, o melhor item de recuperação de vida, tudo no melhor dos estados. Então, para isso, nós iremos ainda no festival, no hospital, no Homem dos Talismãs, no Crank-A-Kai e aqui no Infinite Inferno para tentar conseguir esses itens. Deixa eu ver o que aquele item faz. Ah, não, pera. Eu acho que eu não fico com item até eu sair do Infinite Inferno. Provavelmente é isso. Vampire Fang. É, provavelmente é isso. Eu preciso sair vivo do Infinite Inferno. Porque eu não estou encontrando ele aqui, então... Ahn... É... Não está nem aqui no All. É, só pode ser isso. Eu provo... Não, pera. Bom, aqui. É, esses aqui são os itens que eu já tinha. Eu sabia. Eu estou enrolando demais aqui. É melhor eu perder muito o meu tempo. Eu provavelmente preciso sair vivo aqui do Infinite Inferno para poder conseguir esses itens no meu inventário. Então... É isso que nós iremos fazer. Mas depois de conseguir essas caixas. Porque, para mim, elas são a melhor recompensa possível para derrotarmos o Gargolos. Que se provou ser um Oni bem fraquinho. Ahn... Cara, eu quero muito ver o que isso faz. Isso é, né? Muito bonito. Mas o Gargolos que a gente temia tanto se provou ser um Oni bem fraquinho no pós-game quando a gente atinge o level cap. E agora com três... What the fuck? Desse instar? Eu não achava que eu poderia conseguir uma coisa tão inútil como essa aqui no Terror Time. Tudo bem. Eu devo ter dito o Infinite Inferno agora que eu estou parando para pensar muitas vezes aqui no Terror Time. Mas... Apenas relevem isso. Eu estou um pouco em choque ainda porque derrotamos o Oni. O primeiro deles que... Eu não faço index ele é tão fácil assim. Desde que a gente saiu... Ahn... É bem assustador quando você não está no nível máximo. Então... Não tentem enfrentá-lo. A não ser que vocês tenham muita confiança. Mas enfim... Deixando-se de lado faltam dois baús. Eu queria poder... Eu poderia simplesmente cortar isso para vocês. Mas eu queria muito mostrar. Eu completando os três baús. Não que aconteça alguma coisa. Literalmente não acontece nada. Nós só conseguimos os itens, mas... É, talvez seja interessante de... Vocês me acompanharem nessa pequena jornada para... Ficarmos talvez mais fortes ou... Aparecer um outro Oni aqui no Terror Time e me assustar. Cara, eu ia ficar muito, muito assustado. Se aparecesse um Oni aqui do nada. Literalmente do nada. E viesse nos enfrentar de novo. Mas... Agora falando algo relevante. Eu acho que eu posso aproveitar esse tempinho no Terror Time para explicar para vocês... Como vamos encontrar os próximos dois Onis? Nós já derrotamos o Gargaros. E graças a isso... No próximo Terror Time que enfrentarmos. Estando parado na cidade... Nós vamos ter a chance... Não é 100%. Teremos a chance... De Orgralus aparecer. Orgralus é o segundo Oni. O Oni azul. E é ele que nós iremos enfrentar agora. Para então... Quando derrotarmos ele... Termos a chance... De no próximo Terror Time... Aparecer Orcanus. O último Oni... E o último Boss... De Yo-Kai Watch. Aí sim... É que a coisa vai ficar feia. Porque vai ser... Muito demorada a batalha, provavelmente. E eu... Não estou nem um pouco preparado para isso ainda. Eu espero poder fazer alguns episódios de preparação. Episódios extras... Para não tomar muito tempo de vocês... E vocês ficarem... Ah, meu Deus. Quanto episódio extra, mas... Bem... Nós ainda acabamos de derrotar o Oni. Você finalmente derrotou... Aquele Oni. Bom trabalho. Apenas para você saber... Tem outros Onis. Então... Fique atento. É... Whisper. Eu estava falando isso agora para eles. Bem... Com isso eu posso encerrar esse episódio. Eu quero fazer um episódio por Oni. Então... Me acompanhem nessa jornada. Para mostrarmos todas as coisas legais... Que ainda tem no pós-game de Yo-Kai Watch. E também para enfrentarmos... O segundo Oni, Ogralos. E o último boss final... Horicanos. É isso, pessoal. Eu vejo vocês... No próximo episódio. Eu vejo vocês... Eu vejo vocês... Obrigado.